E olha, vamos abrir o jornal de hoje falando sobre as leis de trânsito. Tem um número aí que chama bastante atenção. No ano passado, mais de 373 mil motoristas tiveram a carteira de habilitação suspensa aqui no estado de São Paulo. Hoje, quem atinge os 20 pontos fica com a carteira suspensa de um mês a um ano. Mas a partir de novembro, essa punição vai ser ainda mais severa. Dá uma olhadinha comigo. Luiz Henrique não sabe o que é dirigir há um ano. Ele atingiu mais de 20 pontos na carteira e teve a habilitação suspensa. Foram decorrentes de várias infrações, né? Ultrapassagem no local proibido, excesso de velocidade e várias... Falando no celular também, fui pego também. Aí não teve jeito, né? Foram vários pontos e acabou tendo a carteira suspensa. Agora ele faz um curso de reciclagem e em pouco tempo irá prestar a prova para voltar à direção. No ano passado, mais de 373 mil condutores tiveram a CNH suspensa em todo o estado, conforme o Departamento de Trânsito do estado de São Paulo. Em Arasatuba, esse número passou de 1.500. Já de janeiro a junho de 2016, 677 motoristas tiveram suspenso o direito de dirigir. Atualmente, o condutor que atinge 20 pontos na carteira tem a CNH suspensa de um mês a um ano. Mas a partir de novembro, as penalidades serão mais severas, principalmente em caso de reincidência. No primeiro momento de suspensão do condutor, ele vai de 6 a 12 meses. Numa reincidência, no período de 12 meses, ele vai de 8 até 24 meses, né? Pode ficar até 2 anos com a CNH suspensa. O motorista tem o direito suspenso em duas situações. somando ou ultrapassando 20 pontos na carteira de habilitação dentro do período de 12 meses ou por cometer uma única infração gravíssima que gera processo de suspensão. A mudança pretende inibir o motorista infrator, mas essa única medida não resolverá se não existir uma mudança de comportamento no trânsito. Ele vai inibir porque a pessoa não quer ficar com ônus, né? De ficar sem uma locomoção facilitada e tudo mais. Agora, o que a gente precisava se preocupar mesmo é com campanhas socioeducativas, né? Que trouxessem educação ou reeducação para o trânsito, né? Até brinco muitas vezes que é como se a mãe se preocupasse mais com o castigo que dá ao filho do que com a educação que dá para ele. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto